A democracia liberal é o sistema político do liberalismo. No cerne do seu conceito, além do respeito aos direitos fundamentais e às minorias, está a capacidade de representação da diversidade da sociedade. Essa representação ocorre, sobretudo, no poder legislativo. Portanto, a forma como nós elegemos os parlamentares fala bastante sobre a capacidade de representação do sistema e os próprios fundamentos de legitimidade da democracia liberal. O sistema eleitoral está em debate no Brasil. Para entender o que pode mudar e aprofundar essa reflexão, a gente conversa agora com o cientista político Matheus Leone nos debates da última reforma eleitoral que vivemos no Brasil. Eu sou o Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevistas. Leone, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. E eu acho que, antes de entrar nos detalhes sobre o sistema eleitoral para o poder legislativo, vale a pena a gente dar um passo atrás e aprofundar um pouco a definição conceitual que situa esse debate. Qual que é o papel do poder legislativo numa democracia liberal e que características é preciso contemplar do legislativo para cumprir esse papel com eficiência e legitimidade? Olá, Mano. Olá, pessoal. Sempre um prazer grande estar aqui. Então, o poder legislativo tem suas raízes lá na Magna Carta de 1215, se não me engano, em que se necessitava um limite ao poder do rei, principalmente no que concernia tributação. E ali tem as raízes desse conceito de legislativo ou de algo nesse sentido, que ali com as revoluções liberais da Inglaterra e depois da França, isso ganha um contorno que nós conhecemos melhor hoje. E quais são as duas funções principais, as três funções principais do legislativo? A primeira é de fiscalização. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo da mesma forma que os parlamentos fiscalizavam os reis, para que o Poder Executivo não seja imperial, não governe sozinho. Uma segunda função muito importante do legislativo é de legislar, ou seja, de criar leis, de revogar leis e também de aprovar o orçamento do país, ou seja, dizer como o dinheiro do povo vai ser gasto para o povo. E uma terceira função é a função de representação mesmo, é você dar voz à sociedade dentro de um espaço de poder, que é o poder legislativo. Então, essa função de representação, por mais que muitas vezes nós não falemos nela, ela é fundamental. Se nós pensarmos, por exemplo, mulheres, como mulheres se fazem ouvir em espaços de poder, muitas vezes é apenas através da representação, de ter uma deputada, de ter uma senadora, que tenha o mínimo de noção do que mulheres passam no dia a dia e consiga levar isso para espaços de poder. Mas pode ser também através, você, por exemplo, pode ser um trabalhador industrial e quer ver lá no Congresso um trabalhador industrial e assim por diante, ou pelo menos alguém que esteja falando no que você julga serem os seus interesses. Então, o papel do legislativo é basicamente esse. E o poder legislativo é o poder mais democrático, porque ele é o poder mais plural. É no poder legislativo que você tem a pluralidade da sociedade representada, porque você tem aí 513 deputados e 81 senadores. Então, a pluralidade é muito grande, é onde você vê a maior parte dos debates, de debates mais acalorados e de uma variedade maior de pessoas. Então, o poder legislativo é o nosso poder mais plural. É a nossa caixa de ressonância do que acontece na sociedade acaba desembocando ali no parlamento, que é onde se fazem ouvir essas diversas demandas do povo brasileiro. Ou seja, um dos fundamentos para um bom poder legislativo é ter a representação, inclusive, das forças minoritárias da sociedade. Exatamente, porque o fundamento do parlamento é representar a sociedade. E a sociedade, como nós sabemos, ela é composta de indivíduos que, por essência, são muito diferentes de si. Mas eles têm algumas coisas que os unem. Pode ser a religião, pode ser a cor, pode ser a orientação sexual, pode ser o gênero, uma série de coisas. Quando você estabelece um sistema em que o Congresso Nacional, em que você olha para o Congresso Nacional e a única coisa que você consegue enxergar é a representação do que nós chamamos de maioria em termos de poder, não em termos de população. Por exemplo, se nós pensarmos em questão de cor, pretos e pardos no Brasil são maioria populacional, mas são uma minoria política, que, obviamente, não se faz representar da forma que deveria estar representada no Congresso Nacional. Então, a partir do momento que você tem um Congresso Nacional em que setores importantes da sociedade, minorias que, apesar de políticas, muitas vezes não são minorias populacionais, não se fazem representar no Congresso, esse é o caso das mulheres. As mulheres são maioria populacional no Brasil e tem, hoje, algo em torno de 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Não dá para falar que você tem uma representação digna, condizente com o peso da mulher na população. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, você tem o que nós temos no Brasil, que é claro que é um divórcio muito evidente entre a sociedade e o Congresso Nacional e o Poder Legislativo. Porque ele passa a olhar o Poder Legislativo e ele não se vê. E parte importante da nossa capacidade de ser representado é a nossa capacidade de olhar para um representante e nos ver. Nos ver, pelo menos, em termos de valores. Mas também em termos de vivência, de existência, etc. Então, quando você tem um Congresso em que parcelas consideráveis da sociedade estão excluídas, você passa a ter um problema grave. Porque o Congresso Nacional é a arena de resolução dos conflitos sociais pela via pacífica. Aliás, a política é isso. É você resolver os dilemas e as disputas que existem na sociedade de uma maneira pacífica, sem ser pela guerra. Então, como é que você vai fazer? Você cria, na democracia liberal, é isso que nós chamamos de democracia liberal, você cria uma série de procedimentos, de regras, de instituições, onde a sociedade pode se fazer ouvida e representada. E ali, através do debate, esses representantes vão fazer essa disputa que existe na sociedade através do voto, com respeito aos direitos das minorias, de uma forma pacífica. Quando os setores grandes da sociedade não são capazes de se enxergar no Congresso Nacional ou nessas instituições de resolução pacífica dos conflitos, o que passa a acontecer é que elas não veem mais legitimidade nessas instituições e passam a querer resolver essas disputas na rua, digamos assim. Conflitos armados surgem daí, sistemas de... situações de conflitos na rua surgem assim. Bem, então vamos agora fazer esse salto dos aspectos conceituais que você levantou para a prática, que inclusive você já pincelou também, que hoje a gente tem na prática um Congresso muitas vezes divorciado da população. Então vamos explicar como que esses representantes são eleitos hoje. Como que funciona o sistema eleitoral para o poder legislativo? Vou voltar um pouquinho para dizer... Basicamente nós temos três tipos, e aí mais conceitualmente, nós temos três tipos de modelos eleitorais adotados no mundo. Nós temos o que nós chamamos de modelos majoritários, nós temos o que nós chamamos de modelos proporcionais, e nós temos os modelos que nós chamamos de mistos, que juntam um pouco de majoritário e um pouco de proporcional. O que são modelos majoritários? Modelos majoritários seguem uma lógica que parece muito simples. Quem tem mais voto ganha. Qual que é o modelo majoritário tradicional que nós conhecemos no mundo? O que nós chamamos de voto distrital, em distritos uninominais. Ou seja, é o voto distrital puro, em que cada distrito elege um deputado. Em geral, se você pegar os Estados Unidos, isso é por maioria simples. Ou seja, se o cara teve 30% dos votos, mas isso foi mais do que o segundo colocado, ele está eleito. Na França, por exemplo, se usam dois turnos nos distritos. Mas o sistema majoritário é esse. Quem teve mais voto, leva. Qual que é o grande problema do sistema majoritário? Ele desperdiça grandes fatias de voto. Vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui. O cara teve 30% dos votos do distrito, mas foi o mais votado do distrito dele e foi eleito. Traduzindo, 70% do distrito dele não votou nele. E esses votos foram jogados no lixo, foram desperdiçados. Eles não são utilizados para computar nem nada. Um parêntese. O distrito aí é uma porção territorial geralmente definida em função do tamanho da população. Então, em lugares muito populosos, em uma cidade como São Paulo, o distrito pode ser um bairro. Em outros lugares, digamos, num estado brasileiro menos populoso, o distrito pode ser várias cidades. Pode ser uma região, por exemplo, do interior do país. Você pega, por exemplo, o estado de Nova Iorque. No estado de Nova Iorque, na região ali da cidade de Nova Iorque, você deve ter, acho que, mais de 10 distritos. Só naquela região da cidade de Nova Iorque. E aí, quando você vai para o interior, você tem distritos que pegam, às vezes, quase 15% do estado inteiro, territorialmente, mas que, em termos de população, tem baixa densidade. Então, assim, esse é o problema do sistema majoritário. Ele desperdiça muitos votos. E aí você tem um sistema que nós chamamos de sistema proporcional. Qual que é a lógica do sistema proporcional, ao contrário do sistema majoritário? A lógica do sistema proporcional é que cada voto conte e que o resultado das cadeiras seja mais ou menos igual ao resultado dos votos que os partidos tiveram. Então, espera-se que se um partido teve algo em torno de 15% das cadeiras, dos votos, ele vá ter algo em torno de 15% das cadeiras. E aí, no proporcional, o modelo mais famoso no mundo é o que nós chamamos de modelo de lista fechada, em que os partidos montam uma lista de candidatos, ela apresenta para a sociedade, olha, essa é a minha lista. Número 1, fulano. Número 2, ciclano. Número 3, meu trano. E o eleitor vota só no partido. Ele vai lá e vota no partido político de preferência dele. Aí você vê, o partido teve 15% das cadeiras, dos votos, ele vai ali e tem 15% das cadeiras. É também razoavelmente simples. Os sistemas mistos misturam um pouco dessas duas coisas. Então, você tem, por exemplo, o que nós chamamos de modelo distrital misto. E aí você tem, basicamente, dois tipos de distrital misto, o que nós chamamos de correção e de justaposição. O de correção é aquele modelo alemão complicadíssimo, em que o número de cadeiras que você obteve nos distritos impacta no número de cadeiras que você teve na lista. e aí você vai fazendo uma correção nesses termos. Inclusive, a Alemanha sequer tem um número fixo de membros do parlamento, justamente porque a cada eleição você tem que fazer essa correção e às vezes você aumenta cadeiras no parlamento e diminui cadeiras no parlamento. E você tem um modelo russo que é bem simples. Metade vai pela lista, metade vai pelos distritos e essas duas etapas não dialogam entre si. O que o Brasil adota? O Brasil adota um sistema proporcional de lista mas com o que nós chamamos de lista aberta. Ou seja, os partidos apresentam a lista ao país, aos eleitores, no entanto, quem ordena essa lista, quem diz qual vai ser a ordem dessa lista são os eleitores. Como que isso é feito? Quando você vai lá para a urna votar para deputado federal ou para deputado estadual ou para vereador, você tem duas opções. Você pode votar em um candidato ou você pode votar no partido. Você tem essas duas opções. É como se você estivesse votando na lista, mas nesse caso é uma lista aberta. O que pouca gente no Brasil sabe, e isso é uma grande confusão do nosso sistema político, que quando você vai lá e vota num candidato, você não está votando num candidato. Você está votando em um partido político. E ao votar nesse partido político, você está dizendo qual que é a sua preferência de candidato para liderar essa lista do partido. Mas o seu voto é do partido. Então como é que isso é feito no final das contas? Depois que todos os eleitores terminaram de votar, depois que fecharam as urnas, o TSE vai falar o seguinte. Quantos votos válidos nós tivemos no país? Votos válidos são aqueles que excluem os brancos, os nulos e os que não compareceram. Quantos votos válidos nós tivemos nessa eleição? Ah, vamos supor que foram 500 mil votos válidos. Quantas cadeiras nós temos a preencher? Ou seja, quantos serão eleitos? Bom, nós temos, vamos supor aí, 10 cadeiras a preencher. Nós vamos pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras em disputa. Isso nós chamamos de quociente eleitoral. Se fala muito de quociente eleitoral, ah, o que é quociente eleitoral? Quociente eleitoral. Quociente eleitoral nada mais é do que isso. É a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras. O que esse quociente quer dizer? Quer dizer que se o partido, na soma de todos os seus candidatos e dos seus votos em legenda, atingir esse número de votos, ele ganha uma cadeira. Se ele atingir duas vezes esse número de votos, ele ganha duas cadeiras. E assim por diante. E isso é o que nós chamamos de voto proporcional de lista aberta. A primeira coisa que vai ser computada é o voto no partido. Eu vou olhar e a justiça eleitoral vai ver o segundo. Quantos votos o PT teve? Ah, o PT teve aqui 100 mil votos. Beleza, o PT teve 100 mil votos. Isso dá quantas vezes o quociente eleitoral? Ah, dá duas vezes o quociente eleitoral. Então o PT fez duas cadeiras. Automaticamente. Então a gente sabe o quê? Que o PT tem duas cadeiras. Agora, quem vão ser as pessoas que vão ocupar essas cadeiras pelo PT? Aí sim, num segundo momento, é que se vai a lista do PT. Vamos dar uma olhada na lista do PT. Como que o eleitor ordenou essa lista do PT? Ah, ele ordenou com o fulano em primeiro lugar, o segundo em tal, o terceiro em tal, o quarto em tal. Então se o PT tem duas cadeiras, a gente pega os dois mais votados da lista do PT e esses são os eleitos. É um pouco complicado, mas eu acho que quando a gente inverte essa lógica para pensar o nosso modelo, que é um modelo de lista, fica um pouco mais claro entender por que que ele é assim, por que que ele funciona assim. Ele é um modelo complicado, ele tem gerado no Brasil uma série de problemas, ele é um modelo que não é utilizado ao redor do mundo, ele é um modelo com uma série de incentivos ruins, como por exemplo, você estimula a competição entre candidatos de um mesmo partido, então o seu adversário não é um candidato que está em outro partido, o seu adversário é o cara que está ali no seu partido, porque você quer liderar a lista do seu partido e ele também, então você quer tirar voto dele, ele quer tirar voto seu, isso é um incentivo muito ruim em termos eleitorais, mas é um modelo que nós temos, é um modelo que nós estamos acostumados a ter já há muitos anos. E ao mesmo tempo as pessoas não sabem muito bem que estão votando antes de tudo no partido, então a disputa acaba ficando muito personalista e com uma disputa entre essas pessoas, então na prática a gente pode dizer que o nosso sistema eleitoral como funciona hoje acaba incentivando o enfraquecimento dos partidos, no sentido de que as pessoas brigam entre si, o partido não fica coeso, não tem união, o eleitor não pensa no partido, pensa no candidato, então o poder político acaba ficando muito personalista. Isso, mas tem uma coisa que é boa para os partidos, digamos assim, nenhum candidato sozinho, ou raríssimas vezes isso aconteceu na história do país, obteve o quociente eleitoral sozinho, então ele depende dos outros candidatos da lista do partido, então apesar de haver uma disputa, há uma vontade de que a lista do partido seja uma lista competitiva de várias pessoas com voto para que se alcance o quociente eleitoral e seja capaz de ganhar uma cadeira. É um pouco ambíguo, nós temos um sistema meio complexo, ao mesmo tempo que os seus inimigos estão dentro do seu partido ali competindo com você, você também torce para que todo mundo tenha muito voto, mas que você tenha mais voto que todos, porque se todo mundo tiver pouco voto e você tiver muito voto também não resolve e você também não vai ser eleito. E isso muitas vezes gera uma dúvida e uma indignação nas pessoas de olhar e falar assim por que que fulano teve 15 mil votos e não foi eleito e beltrano que teve 8 mil votos foi eleito. As pessoas veem isso como uma injustiça do sistema e é justamente por isso porque o voto não é individual. Apesar dele ser personalista de 90% das pessoas sair de casa e votar em uma pessoa, esse voto é do partido, é da lista, não é daquele candidato. E se a lista toda não foi capaz de atingir o quociente eleitoral, aí não vai fazer cadeira mesmo. Não importa se o mais votado teve muito voto. Se o resto dos votados não teve voto, no final das contas isso não importa. E essa espécie de injustiça é o que muita gente quer tentar resolver com coisas do tipo distritão. Agora, antes de aprofundar o distritão, eu queria pedir mais uma contextualização porque se o sistema é complexo hoje, ele era mais complexo ainda antes da última reforma eleitoral, porque a gente tinha a ideia da coligação. Então, no lugar da lista representar apenas um partido, representava um conjunto de partidos que estava coligado em coalizões que muitas vezes não se repetiam nos diferentes níveis federativos. Então, ficava muito complexo para o eleitor entender que partido estava junto de outro a nível estadual, federal, enfim. Então, eu queria que tu explicasse um pouco quais foram as mudanças que a gente teve recentemente na reforma onde, inclusive, você foi uma pessoa diretamente envolvida na construção do desenho. Queria até que tu falasse um pouco dessa experiência, porque a gente está falando em mudar de novo, mas a última mudança é recente. Mano, vou dar uma pequena informação para você e para quem está assistindo a gente, que dá o tom de como é que funciona o nosso sistema político ou não funciona. o Brasil pós-88 nunca disputou duas eleições com a mesma regra. Nunca. Traduzindo, todo ano pré-eleitoral as regras mudam. Então, você não tem nenhuma previsibilidade de qual vai ser a regra da eleição de 2022 ano que vem. Nem de 2026, nem de 2030. A única certeza que você pode ter é que vai mudar, é que vai ser diferente da última eleição. Então, em 2015 foi feita uma reforma. Ok. A grande diferença na reforma de 2015, que é algo que ainda está valendo e que eu acho muito importante, é o que eles colocaram uma espécie de cláusula de barreira individual. Por quê? De 10% do quociente. Porque antes disso, nós tínhamos aquela coisa chamada efeito tiririca. Ficou conhecida como efeito tiririca. Que é o primeiro da lista ter tanto voto que ele acaba levando mais duas ou três pessoas completamente sem voto junto com ele. Então, o que eles aprovaram? Que por mais que isso aconteça, para você ser eleito, você tem que individualmente ter tido 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, se o quociente for 50 mil, você tem que ter tido pelo menos 5 mil votos aí. Senão, você não entra, por mais que o primeiro colocado da lista tenha tido um zilhão de votos, você não vai entrar. Isso foi muito importante. Em 2017, foram feitas duas coisas basicamente ao mesmo tempo. Foi feito, por um lado, numa comissão que foi relatada pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, onde se discutiu, aí sim, sistema eleitoral, financiamento de campanha, regras infraconstitucionais, ou seja, pode carro de som, não pode carro de som, pode outdoor, não pode outdoor, pode financiamento coletivo, que até foi aprovado. ajudou muita gente em 2018, principalmente candidatos, como os nossos candidatos do Livres, que muitas vezes não têm fortuna e precisam fazer esse movimento de crowdfunding para financiar uma candidatura. E, por um outro lado, veio uma proposta de emenda à Constituição do Senado que estabelecia basicamente duas coisas. uma era uma cláusula de desempenho para que os partidos políticos tivessem acesso a fundo partidário, tempo de rádio, tempo de televisão. E a segunda coisa era acabar com as coligações. O que que são as coligações? Lá atrás, quando a gente estava falando desse sistema proporcional, de lista aberta, como é que funciona o nosso modelo, etc., lá atrás foi tida uma ideia que era o seguinte, vamos permitir que os partidos, voluntariamente, se juntem para disputarem como um só partido essa eleição proporcional. Então, eu podia ter ali, não, ó, vamos fazer uma coligação para deputado federal que vai ser PT, PCdoB, PSB, e eles disputariam juntos como um só partido e para todos os efeitos de cálculo, etc., seriam tratados como uma só lista, como um só partido. Qual que foi o problema? Primeiro, você tem dois problemas aí. Um é a transferência de votos. Como o eleitor não sabe, muitas vezes, não está atento ao fato de que o voto dele é um voto do partido, ele vai lá, e ainda que ele saiba, ele vai lá e vota no, vamos lá, no cara do PT. Esse cara do PT teve pouco voto, mas um cara do PCdoB teve muito voto e acaba entrando. Ou seja, ele votou no PT e elegeu o PCdoB. Isso, quando você tem uma proximidade ideológica entre os partidos, faz sentido. Mas o que se passou a fazer no Brasil? Muito pragmaticamente, um gesto de extremo pragmatismo, os partidos começaram a perceber o seguinte, não me interessa a ideologia na hora de fazer essa coligação, me interessa pragmaticamente quais são as coligações que melhor elegem pessoas do meu partido. E aí foi quando você começou a ter coligações, por exemplo, aqui, aqui eu vou dar um exemplo aqui do DF, em 2014, se não me engano. Você teve uma coligação que tinha a Érica Cocay, que é uma deputada do PT, que é sindicalista, que vem, que é muito ligada a pautas LGBTQI+, que é muito ligada a indígenas, quilombolas, pautas progressistas, etc. E na mesma coligação da Érica, você tinha o, deixa eu lembrar o nome dele, era um pastor, que era o exato oposto do que a Érica era. E os dois foram eleitos com o voto um do outro, porque o voto dela ajudou a eleger ele, o voto dele ajudou a eleger ela dentro da coligação. Isso vira uma coisa esquizofrênica, onde você vai lá e vota na Érica Cocay, porque você concorda com ela, e você acaba elegendo o bispo da Igreja Universal, ou vice-versa. Você é contra-aborto, você é conservador, etc. vou votar aqui no bispo, fulano de tal, e eu elege a Érica Cocay, que é o completo oposto. Então, assim, esses caminhos do voto de migração de um partido para o outro dentro da coligação, confundem por completo o eleitor. Eu não tenho como saber se na hora que eu votei no fulano, eu ajudei a eleger esse plano. No Distrito Federal, onde as coligações onde nós temos oito deputados federais, é uma coisa. Você ainda tem alguma chance de perceber quem foi eleito. Agora, num estado como São Paulo, em que você tem setenta deputados federais, o eleitor não sabe onde o voto dele foi parar. E aí, em 2017, nós trabalhamos muito para aprovar o fim das coligações, para que, agora, cada partido tenha que disputar a eleição sozinho. O partido apresenta sua lista, beleza, mas se eu votar num candidato do PSTB, eu sei que meu voto vai eleger alguém do PSTB. Pode não ser o meu candidato, mas vai ser alguém do PSTB. Se eu votar no PT, eu sei que meu voto vai estar contribuindo para eleger alguém do PT. Esse voto não vai mais caminhar de um partido para outro e acabar elegendo alguém no completo oposto do que eu penso. E a cláusula de desempenho é muito importante, porque o Brasil é o país do mundo com o maior número de partidos efetivos no Congresso Nacional. Não é o país do mundo com o maior número de partidos. Muitos países têm muitos mais partidos do que o Brasil. Estados Unidos é um exemplo. Você tem partidos estaduais, etc. Mas, quando a gente fala de partidos efetivos, a gente está falando de partidos com força no legislativo para interferir na formação de coalizões governamentais, ou seja, na capacidade do presidente de ter ou não maioria no Congresso. Então, é o país do mundo em que você tem mais. E o que isso incentiva? Fisiologismo, em que o presidente tem que chamar para conversar 12 partidos, 15 partidos, para que ele consiga aprovar uma emenda constitucional, ele tem que chamar 20 partidos, e aí chamar significa contemplar, alocar num ministério, e aí isso vai virando uma coisa que impede por completo a governabilidade do país e isso junto ainda com a característica brasileira de uma constituição gigante, onde várias reformas, várias mudanças que poderiam em outros países acontecerem de forma mais simples, com maioria simples no Congresso com aprovação de uma lei comum, no Brasil precisa virar uma mudança constitucional, com maioria qualificada e portanto enfim, uma aprovação mais complexa no Congresso. Isso, a nossa fragmentação partidária é tamanha que presidentes no Brasil eles são eleitos e o partido do presidente geralmente não passa de 10% das cadeiras da Câmara. Para aprovar uma emenda constitucional você precisa de 3 quintos da Câmara, 308 votos, seu partido tem 50, então você tem que chamar todo mundo ali para formar uma coalizão. Só que é diferente, quando o Fernando Henrique governou o país a coalizão do Fernando Henrique se não me engano tinha 5 partidos, 5 ou 6. Com o tempo foi fragmentando e fragmentando ao ponto de nós chegarmos hoje a termos mais de 30 partidos políticos no Brasil, sendo que desses 30 partidos políticos 26, 27 tem representação na Câmara dos Deputados. Então fragmentou muito, isso inviabiliza por completa governabilidade. Aí quando a gente pensa em situações como orçamento paralelo, que a gente tem visto aí, é lógico que tem orçamento paralelo, como é que um presidente da república vai governar e formar coalizões e formar um governo capaz de aprovar PECs, de aprovar reformas constitucionais que exigem um quórum extremamente alto, se ele não formar uma base que envolva ocupação em ministério, que envolva distribuição do orçamento, etc. Então nós aprovamos a cláusula de desempenho, foi uma alegria muito grande ter trabalhado nesse texto, acho que como cientista político você não chega muito mais do que trabalhar numa reforma política e conseguir aprovar isso, que é muito difícil, em que se colocou patamares mínimos de votos para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Por quê? Porque nós precisamos enxugar esse número de votos, esse número de partidos. E tanto a cláusula de desempenho quanto o fim das coligações ajudam muito a enxugar o número de partidos. Talvez o fim das coligações até mais do que a cláusula. As pessoas não sabem muito isso. Por quê? Com as coligações, eu vou dar um exemplo aqui, um partido como o Patriota ou como o Avante. O que ele fazia? Ele tinha, às vezes, um candidato com voto, um candidato com uma quantidade razoável de votos, e aí ele fazia uma, participava de uma coligação, e nessa coligação, esse candidato dele era eleito. Com o fim das coligações, isso não adianta. Ele pode ter um candidato com uma quantidade razoável de votos, mas se ele não tiver uma lista partidária com vários outros candidatos que também tenham votos, que também sejam bons de voto, esse candidato dele não vai ser eleito. Na coligação, ele enfiava esse candidato na coligação, na coligação fazia três cadeiras, esse candidato entrava. Agora não mais. Isso ajuda a enxugar muito o número de partidos políticos. Nós não temos 30 ideologias no mundo. Nós não temos 20 ideologias no mundo. Eu acho que nós não temos 10 ideologias no mundo. Se você pensar em termos de o Sartori, que é um teórico importante da ciência política na área de partidos e sistemas eleitorais, ele chamava modelos com partidos efetivos acima de cinco partidos efetivos de extremamente fragmentados. Então, assim, extremamente fragmentados. O Brasil tem 20 e poucos na Câmara do Deputado no Congresso Nacional. Então, não tem como. Isso atrapalha muito a formação de maiorias para governar. Isso atrapalha muito a eleição. Isso confunde um eleitor. O eleitor, ele acaba por não saber o que são os partidos. Ele não sabe. Se eu perguntar para qualquer eleitor na rua, qual que é a diferença entre PT, PSDB, MDB, PDT, PSB, PSD e por aí vai? O que eles pensam? Quem é mais de esquerda? Quem é mais de direita? Quem é mais de centro? Nem esse tipo de referencial mais simples de esquerda e direita o eleitor brasileiro consegue fazer nessa sopa de letrinhas absolutamente gigantesca. E isso ainda gerava um incentivo na própria dinâmica partidária, né? Porque aí você tinha um partido de um quadro único. como é que você tem um partido que só tem um quadro que se inseria na coligação? Agora, quando você acaba com a coligação, você obriga o partido a tentar investir na atração de mais quadros e, pensando até de forma mais esperançosa, na formação efetiva de quadros, o que tem a ver com toda uma questão de construção mais orgânica dos partidos, de formação teórica, ideológica, enfim. Exatamente. Não vai adiantar mais você trazer um pastor ou trazer um empresário ou trazer alguém que tenha dinheiro ou capacidade de ter voto se você não tem uma, o que nós chamamos de nominata, ou seja, que é a lista do partido, competitiva. Então, sim, os partidos vão ter que investir em formação de candidatos, em formação das suas lideranças, em criar pessoas para serem candidatas. e acabando com a coligação, nós vimos a eleição de 2020 sem coligação, nós vimos muita gente boa que numa coligação jamais seria eleita, mas que acabou eleito e que ampliou bastante a renovação em câmaras municipais, em câmaras municipais no ano passado. É um modelo complexo que nós temos hoje, ele não é simples, ele tem inúmeros defeitos, mas ele tem uma lógica, e essa lógica, no fim das contas, ela tem um incentivo claro à competição, à concorrência, um estímulo claro a que os partidos lancem o maior número de candidatos possível. E nesse lançar o maior número de candidatos possível é onde está a nossa chance de renovação, é onde, às vezes, por sorte, um cara que veio do nada, acaba eleito e consegue fazer um diferencial, que desbanca um cacique partidário e acaba eleito e o cara não. É nesse sistema que nós temos. Quando a gente fala dos partidos, a gente sempre brinca, a gente brincava muito, eram pequenos partidos, grandes negócios. Porque muita gente no Brasil vivia de partido político. Ou seja, bastava eu criar um partido político, bastava eu conseguir as assinaturas mínimas exigidas em lei para criar o partido político, que automaticamente eu passava a receber fundo partidário. E aí, tinha dirigente partidário que colocava na executiva do partido ele, a mulher, o fulano, a prima, a tia, a ciclana, pagava o salário de todo mundo com isso, vivia disso. Com a cláusula, se coloca o seguinte, olha, amigo, se você não atingir o número mínimo de votos, e é mínimo mesmo, na primeira eleição foi 1,5% ou 1% dos votos nacionais, se o seu partido não é capaz de ter 1% de votos numa eleição, você não vai receber dinheiro público para ficar se sustentando aí. Um ponto importante dessa reforma é que ela previu uma escadinha desse limite, com a projeção futura para subir essa cláusula. Eu queria que tu falasse sobre isso, e aí a gente já emenda com o fato de que, apesar da lei ter previsto uma mudança gradual de vários anos, agora a gente já está discutindo uma outra mudança que pode dar tudo. Ano ímpar é ano de reforma política, sempre. Todo ano ímpar se discute reforma política, porque se todo ano parte a eleição, então todo ano ímpar se discute reforma política. 2019 acho que foi uma das grandes exceções em que não se tentou uma reforma maior, mas eu acho que justamente porque a reforma de 2017 foi tão robusta nesse sentido com o fim das coligações e com a cláusula de desempenho e com algumas outras medidas que foram provadas que 2019 foi uma coisa bem modesta. Mas bem, com a cláusula de desempenho, o que foi feito? A gente pensou o seguinte, não vamos também gerar uma situação em que vai cortar os partidos todos do dia para a noite, vamos gerar uma coisa gradual para em 2030 nós termos o patamar final e definitivo dessa cláusula de desempenho. Então a cada eleição até 2030 essa cláusula vai subindo um pouquinho. E nessa cláusula nós colocamos dois critérios que o partido pode obter para passar na cláusula. Ou um número mínimo de votos distribuídos em nove estados com pelo menos um número mínimo de votos em cada estado ou um número mínimo de deputados federais eleitos em um número mínimo de estados. Isso vai aumentando. Então, por exemplo, em 2018 que foi a primeira eleição em que se aplicou a cláusula mas não o fim das coligações em 2018 nós ainda tivemos as coligações a primeira vez que nós tivemos uma eleição sem coligações foi em 2020 na eleição de vereadores ou seja nós aprovamos uma mudança em 2017 que na prática ainda não foi implantada que em tese ela seria implantada no ano que vem em 2022 e já está tendo debate sobre isso antes mesmo dela ser aplicada mas bem em 2018 o partido para obter para passar a cláusula de desempenho ele tinha que ter 1,5% dos votos nacionais distribuídos em pelo menos nove estados que é um terço dos estados com um mínimo de 1% em cada um desses nove estados e aí ele cumpriria a cláusula ou ele tinha que eleger nove deputados federais em nove estados pois bem fizemos a eleição de 2018 alguns partidos já sumiram dessa sopa de letrinhas aí o PHS se fundiu com Podemos o qual que era o nome daquele daquele outro lá a dificuldade de lembrar sequer quais são os partidos teve um partido pequeno que fundiu com o tecido B então os partidos já estão já na primeira eleição com cláusula mas sem fim de coligação mas só com a cláusula nós já tivemos aí uma reduçãozinha no número de partidos em 2022 está previsto que vão ser 2% dos votos nacionais ou seja sobe 0,5% a gente calibrou dessa forma 2% dos votos nacionais distribuídos em um terço nove estados com pelo menos 1% em cada um dos nove estados e aí em 2026 2,5% em nove estados com 1,5% em cada estado e ela termina no patamar final em 2030 com 3% dos votos nacionais distribuídos em nove estados com 2% em cada estado ou 15 deputados federais eleitos em pelo menos nove estados se o seu partido não consegue ter 3% dos votos nacionais em nove estados do país um terço dos estados do país você não pode ter a expectativa de que recursos públicos vão financiar o seu partido não existe então essa foi uma grande mudança essa é uma mudança que eu costumo falar desde 1988 essa foi a maior mudança no nosso sistema eleitoral que nós tivemos as pessoas menosprezaram um pouco a importância dessa reforma que foi feita em 2017 e a importância dela eu acho que se prova com o fato justamente de agora estar um bando de gente em desespero querendo mudar na última hora porque está com medo dessas regras que nós aprovamos em 2017 tem um bando de dirigente partidário agora em completo parafuso porque os caras estão desesperados achando que não conseguem cumprir a cláusula e o fim das coligações no ano que vem estão correndo se movimentando para tentar retalhar isso aqui que a gente aprovou em 2017 e facilitar um pouco a vida deles e o que é que eles estão tentando aprovar ou seja explica para a gente que danado é o distritão e porque que isso é ruim e depois qual que é a chance efetiva disso ser aprovado voltando um pouco lá naquela primeira explicação que eu dei sobre a diferença entre modelos majoritários proporcionais e mistos o que é o distritão o distritão é um modelo majoritário ele é como se fosse um voto distrital mas em vez de você ter um distrito geograficamente pequeno em que você elege uma pessoa você tem um distrito que é o estado inteiro vamos pegar aqui São Paulo São Paulo vai ser um distrito em que você elege 70 deputados então assim o distritão ele é muito complicado de combater porque ele tem uma lógica muito simples que as pessoas entendem muito bem que é o seguinte são 70 cadeiras os 70 mais votados são eleitos e pronto acabou parece simples e é mas esse é o típico caso em que você tem um problema complexo e as pessoas querem vir com uma solução simples e completamente errada completamente errada os efeitos do distritão vão ser assim catastróficos para o sistema político brasileiro então o distritão é isso é um modelo majoritário em que se você tem oito cadeiras os oito mais votados do do estado assumem independente do partido independente de lista independente de qualquer coisa são as oito pessoas mais votadas e ponto esse é o tal distritão e aí acaba com tudo aquilo que a gente falou sobre o incentivo de fortalecimento do partido porque afinal de contas se você tem um candidato forte no partido não importa se ele está sozinho ele pode ser eleito então você acaba favorecendo o cacique partidário e enfim dificulta a renovação dificulta a construção orgânica de quadros tem todo esse problema isso você vai gerar a situação que é o seguinte acabou o partido aprovou o distritão acabou o partido político no Brasil não existe mais partido político no Brasil e eu sei todo mundo desgosta de partido no Brasil tem uma grande rejeição aos partidos políticos brasileiros mas não existe democracia sem partidos políticos os partidos políticos são as instituições que organizam a disputa eleitoral que organizam esse sistema eleitoral em termos mais ou menos ideológicos em termos mais ou menos de valores mínimos então assim quando você cria uma situação como o distritão em que pra eu ser eleito eu não preciso de partida então se eu tenho 100 mil votos eu vou ter 100 mil votos no PT no PSDB no MDB no PSD no PCdoB ou no Cidadania tanto faz eu posso disputar por qualquer um desses partidos eu vou ser eleito do mesmo jeito o que isso quer dizer isso quer dizer que ideologia não importa que partido não importa que valores não importam a eleição já é muito personalista no Brasil imagina num sistema de distritão em que você vai estar votando só em uma pessoa e qual que é o pulo do gato aí vamos dizer assim hoje por mais que você tenha um cara um dirigente partidário um cara que já tem mandato etc ele precisa de outros candidatos pra ser eleito naquela lista ele precisa que todo mundo tenha voto ele precisa ter candidatos menores mas que são lideranças importantes aqui ou ali pra que ele consiga ser eleito num sistema majoritário primeiro vamos lá são oito deputados federais no Brasília no DF vão contar nessa eleição apenas os votos dessas oito pessoas que foram eleitas os votos de todas as outras pessoas que receberam votos na eleição e não foram eleitos vão para a lata do lixo e aí nós voltamos pra aquela discussão lá de trás da representatividade que representatividade é essa em que você vai ter oito pessoas que foram eleitas com seus votos que com certeza não devem chegar a 20% dos votos do DF e você vai jogar na lata do lixo 80% dos votos dados naquela eleição pra deputado federal no DF isso é a receita pra você gerar uma calamidade de representatividade no país um apagão de representatividade no país eu acho que nem os políticos estão se dando conta do quão isso vai fragilizar a democracia brasileira você vai chegar numa situação em que você vai olhar e falar não, ninguém que eu votei foi eleito meu voto foi pra lá todo lixo eu não sou representado por nenhum desses que estão aí e pronto numa situação em que no Distritão enquanto hoje os partidos tem incentivos pra lançar vários candidatos com o Distritão não com o Distritão vamos supor se o partido quiser lançar um candidato a deputado federal no DF porque são oito cadeiras e ele acha que não, eu acho que eu só faço um candidato mesmo eu só faço um um deputado pra que eu vou lançar cinco pra que eu vou lançar oito se eu sei que eu só elejo um eu vou lançar um e eu vou lançar um e eu vou fazer o que? eu vou pegar todo o fundo eleitoral que eu tiver e vou jogar nesse um candidato ou nesses dois candidatos ou nesses três candidatos eu não vou pegar o meu fundo eleitoral lançar dezesseis candidatos ou lançar oito candidatos e distribuir igualmente os recursos entre eles isso não vai acontecer vai acontecer que eu vou lançar quem eu quero que seja eleito e vou concentrar os recursos em quem eu quero que seja eleito ponto final acabou isso vai ser um golpe tremendo em renovação porque hoje já é muito difícil alguém que não tem um mandato que não tem fortuna que não tem apoio partidário de ser eleito mas às vezes nós temos surpresas às vezes nós temos uma situação em que a pessoa teve 500 votos a mais que um dirigente antigão do partido acabou eleito e o cara não isso é possível hoje no distritão isso vai ficar completamente inviável eu costumo falar que no distritão se você quiser ser eleito você vai ter que ter mandato fama igreja corporação ou dinheiro é isso nós já temos hoje por exemplo um problema em que as corporações tem um peso muito grande na eleição elas vão ter muito mais peso na eleição e aí nós sabemos quanto mais peso as corporações tiverem no processo eleitoral menos provável é que nós consigamos aprovar reformas que mexam em privilégios estruturais dessas mesmas corporações o ideal é que nós construíssemos um modelo em que as corporações tivessem menos poder e não mais poder porque assim sendo bem honesto eu enquanto cientista político trabalho com incentivos eu entendo as coisas conforme incentivos o parlamentar um deputado federal hoje ele foi eleito com apoio vamos dizer que dos professores ou dos policiais militares ou dos policiais civis eu vou te falar que os incentivos deles são para votar contra uma reforma que mexe com esses servidores porque é a base dele é onde ele tem voto ninguém ali é burro de votar uma coisa contra os interesses da sua base que vai acabar fazendo com que ele perca o mandato dele ali na frente então o nosso esforço deveria ser para construir um modelo com incentivos melhores em que eu conseguisse diluir o poder dessas corporações para que os deputados pudessem ter incentivos melhores no exercício dos seus mandatos e eu não gosto de culpar deputado nesse sentido de falar não o cara vota errado porque ele não tem compromisso com o Brasil às vezes ele tem mas ele também tem compromisso com o mandato dele com quem ele elegeu ele com quem ele representa então nós deveríamos construir um modelo com melhores incentivos mas o distritão não o distritão é um modelo com os piores incentivos possíveis incentivo ao personalismo incentivo ao poder econômico ao poder religioso ao poder sindical ao poder então assim é um modelo terrível que por mais que seja muito simples é tenebroso para o sistema político brasileiro não vai haver mais renovação nós vamos ter um mar quem já tem mandato vai quase para sempre ter mandato porque geralmente quem tem mandato o deputado federal que tem mandato geralmente já manda no diretório do seu partido no estado então ele vai concentrar os recursos todos nele ele vai ser o único candidato do partido ele vai então assim vai ficar impossível para qualquer pessoa que não seja bilionária que não seja dona de igreja que não seja que já não tenha um mandato ser eleito e com a soma de que você vai pegar a maioria dos votos dados naquela eleição e jogar no lixo gerando uma ampla crise de representatividade porque hoje quer queira quer não cada voto importa se você pegar mano o percentual das eleições de cada partido e comparar com o percentual de cadeiras na câmara dos deputados a variação não é tão grande inclusive o Brasil tem uma das menores variações dentro do sistema dos proporcionais então isso segue aquela lógica que o número de cadeiras espelha mais ou menos o número de votos que cada partido teve na eleição nós temos isso hoje então por exemplo PT e PSL foram os partidos mais votados do Brasil são os partidos que tem as maiores bancadas na câmara dos deputados isso casa por quê? porque cada voto importa porque cada voto dado naquela eleição é contabilizado para eleger alguém pode não ser o cara que você votou mas que vai eleger alguém do mesmo partido e que vai ter essa construção mais ou menos parecida entre votos porcentagem de votos que o partido teve e porcentagem de cadeiras que o partido vai ter no distritão não eu vou pegar todos esses votos que não foram dados a quem ganhou e vou jogar no lixo o distritão é um modelo majoritário é como o presidente da república quem ganhou ganhou o voto dado a quem perdeu serve para nada Leone agora com a experiência que você tem de anos trabalhando nos bastidores do congresso tendo sido figura central na aprovação da última reforma qual o teu feeling sobre a chance dessas mudanças irem para frente o que é que a gente quais são os sinais de fumaça que a sociedade precisa acompanhar o que é que a gente tem que ficar de olho e qual é a margem de tempo para a gente ter certeza se vai ou não ter mudança na regra eleitoral em 2015 o Eduardo Cunha tentou aprovar o distritão não conseguiu porque o distritão exige 308 votos ele exige PEC porque na nossa constituição está escrito que o modelo é proporcional então para você mudar para um modelo majoritário você precisa de PEC o Eduardo Cunha tentou em 2015 não passou foi tentado em 2017 na reforma que a gente trabalhou não passou mas parece que dessa vez tem uma força um pouco maior mas eu pessoalmente sou sétil por vários motivos primeiro o prazo toda regra eleitoral para ela valer para uma eleição ela tem que ser aprovada com pelo menos um ano antes da eleição então a eleição do ano que vem se não me engano cai dia 2 de outubro então para qualquer regra para valer na eleição de 2022 tem que ser promulgada ou seja estar valendo no dia 1 de outubro então nós temos um prazo aí que é um prazo razoavelmente apertado o congresso entra em recesso hoje basicamente volta em agosto então os deputados e senadores vão ter mais ou menos ali dois meses para que eles consigam aprovar esse tipo de reforma o distritão que é a PEC 125 relatada pela deputada Renata Abreu não conseguiu ser votado na comissão especial ainda vai ser votado na comissão especial quando voltar do recesso em agosto votando na comissão especial vai ao plenário da câmara dos deputados aí é quando a gente vai ter mais ou menos um feeling de como é que a coisa vai caminhar como é que se vamos ter distritão se não vamos a proposta dela é que se tenha distritão para 2022 e que a partir de 2026 nós teríamos um distrital misto sendo que metade seria eleita por distritos uninominais ou seja um distrito um deputado e a outra metade seria eleita pelo que a gente tem hoje que é o voto de lista aberta proporcional de lista aberta eu sou contra eu acho que o modelo distrital com lista aberta não faz o menor sentido mas talvez seria um aprimoramento dentro do que a gente tem hoje incluir um sistema de distritos ok mas qual que é o risco vamos lá ano que vem você faz uma eleição nessa eleição você elege toda uma legislatura e essa legislatura foi eleita pelo distritão o que impede essa legislatura eleita pelo distritão de pegar e mudar a regra e deixar o distritão para sempre nada pelo contrário essa legislatura vai ter um incentivo para manter regra que a elegeu e não para mudar a regra que pode vir a não elegê-la mais eu não aceito distritão nem como transição para um sistema melhor não dá para aceitar justamente porque a gente aprova o distritão hoje como transição para um sistema melhor e ali na frente a gente toma uma rasteira e fica com o distritão para sempre e aí nunca mais muda porque aí já era essa dificuldade eu sou um pouco cético de que o Senado aprove algo assim eu acho que pode até passar na Câmara mas eu tenho minhas dúvidas se o Senado toparia aprovar uma mudança para o distritão até porque o Senado Federal já aprovou dois projetos já aprovou um projeto do deputado do senador José Serra para que nós tenhamos distrital puro nas eleições municipais ou seja para vereadores nós seríamos o distrital puro uma pessoa por distrito etc e o Senado Federal já aprovou também um projeto também do senador José Serra que aliás é uma pessoa que entende muito de sistema eleitoral um senador excepcional em termos de reforma política aprovou também um projeto do senador José Serra de distrital misto com lista fechada um modelo de correção um modelo muito bem construído que está lá na Câmara parado desde que foi aprovado no Senado então assim o Senado não tem claramente não tem preferência pelo distritão eles tem preferência pelo distrital misto tanto que já foi aprovado no Senado Federal já a Câmara tem preferência pelo distritão pelo que tudo indica mas nós ainda não somos capazes de precisar se isso chega a 308 votos o momento de mobilização é agora e na volta do recesso porque eu acho que essa é a vez que eu sinto mais empenho em aprovar o distritão eu acho que dessa vez eles estão naquela situação assim nada mais passa vai ter que ser isso e nós não vimos isso nas outras nas outras nós chegamos a votar distrital misto na Câmara nós chegamos a votar lista fechada nós votamos vários modelos todos perderam mas chegou-se a votar dessa vez não dessa vez está uma coisa assim focada no distritão e eu não sinto focada no distrital misto de 26 eu sinto só focada no distritão do ano que vem que me preocupa muito então o momento de mobilização vai ser agora na volta do recesso e aí é pressionar tanto deputados para que não aprovem na Câmara quanto senadores para que se aprovado na Câmara não seja aprovado no Senado Federal de forma alguma o distritão pode ser aceito como modelo para o Brasil nós que somos um movimento que tem muita gente boa que faz política e que tem a vontade de ocupar um mandato e que seria excelentes vereadores excelentes deputados federais excelentes deputados estaduais excelentes prefeitos com o distritão não tem ninguém aqui eu acho aliás inclusive gente que acabou eleita digamos assim que foi eleito vereador em 2020 mas que não esteve naquela lista dos mais votados do município que às vezes ficou ali são dez às vezes ficou em décimo primeiro às vezes ficou em décimo segundo mas foi eleito pela lista do seu partido é o caso do Novo por exemplo o Novo em vários lugares teve gente eleita por quê? teve gente eleita porque a sociedade se mobilizou em torno de candidatos do Novo que tem uma base ideológica mais forte que outros partidos muita gente vota no Novo porque quer votar no Novo às vezes nem se importa tanto com o candidato do Novo mas quer votar no Novo e aí você acaba tendo candidatos no Novo com votações razoáveis mas que juntos conseguem fazer uma cadeira mas que não estão na lista dos mais votados então essas pessoas não seriam mais eleitas seria eleita de outra forma se você pegaria todos esses votos dados ao Novo e eles iriam para a Lata do Lixo todo esse setor da sociedade que se mobilizou e votou no Novo ou que se mobilizou e votou no PSOL ou que se mobilizou e votou no PT vão ser pessoas que vão ficar sem representantes não só sem representantes mas sem representantes e com seus votos na Lata do Lixo então a mobilização tem que ser forte para o segundo semestre para agosto principalmente agosto e setembro nos deputados e nos senadores porque se isso passar não vai existir mais renovação política em cargos legislativos no Brasil nunca mais e eu duvido muito que com Distritão em 2022 faça efeito uma transição para o Distrital misto em 26 eu acho que vai aprovar Distritão vamos eleger todo mundo no Distritão em 2023 eles matam o Distrital misto de 26 e fica Distritão para sempre afinal eles foram eleitos por isso o Livre vai trabalhar sem dúvida nenhuma para pressionar o Congresso no sentido de não avançar com essa mudança e como cidadão eu diria até que me bate um sentimento de frustração e de desespero pela mudança constante das regras a gente para amadurecer a sociedade para o eleitor entender como que o sistema funciona a gente precisa que o sistema seja estável por algumas eleições pelo menos então na minha cabeça não faz o menor sentido a gente discutir uma nova mudança agora dado que a primeira eleição que a regra vai estar plenamente vigente a primeira eleição para deputado federal que a regra vai estar plenamente vigente da reforma que foi aprovada em 2017 eu acho que a mobilização tem que ser pela manutenção da regra e tem uma situação que é a seguinte eu já fui candidato quem já foi candidato sabe disso são coisas que mudam completamente que você tem que ficar a par que são coisas minúsculas coisas do tipo pode pintar muro de casa numa eleição pode pintar muro de casa na outra eleição não pode pintar muro de casa na outra pode aí na outra não pode pode carro de som pode quando que horas qual o horário do carro de som qual o limite de decibéis são regras tão confusas inclusive a gente tem a PEC 125 que é a que está tratando do modelo eleitoral propriamente dito mas a gente tem uma outra discussão que está sendo feita também que talvez seja um pouco mais complexa que é a discussão de um novo código eleitoral eu recebi o esboço da relatora do grupo de trabalho é um texto com mais de 200 páginas de lei alterando todo o nosso código eleitoral que há razão o nosso código eleitoral é de 1965 se não me engano é um código eleitoral extremamente antigo que realmente precisa passar por uma rediscussão pela construção de um novo código eleitoral agora fazer isso em 2022 em 2021 para 2020 para aprovar em 2021 é uma coisa complicada porque você recebe um projeto que tem aqui 200 e poucas páginas até os parlamentares até os partidos tem certa dificuldade de entender tudo que está colocado nesse projeto e essa é a discussão do código eleitoral no código eleitoral é onde nós temos punições é onde nós temos o que acontece se o cara fizer caixa 2 como é que é a perda do registro de candidatura quem pode registrar quem não pode registrar todas as punições eleitorais estão lá no código eleitoral é algo também a se ficar muito atento agora qualquer mudança no código eleitoral não é tão grave quanto a aprovação do distritão então eu acho que aprovar o distritão é pra gente eu costumo brincar é pra fechar o país e devolver pra Portugal porque deu errado deu errado mas não vai dar certo e não vale mais a pena tentar então tem que ser feito um esforço muito grande pra que a gente consiga travar o distritão porque eu acho o modelo que nós temos hoje ruim acho acho que ele tem uma série de falhas acho que ele tem uma série de incentivos errados mas ele perto do distritão é como se fosse o Nirvana dentro do que dentro do que se coloca no distritão até porque se não me engano alguns países no mundo usam distritão se não me engano é o Afeganistão acho que o Butão usa usa distritão e eu acho que tem mais dois no mundo é isso ninguém mais gosta desse negócio essa é a seleção mundial que alguns dirigentes partidários querem incluir o Brasil exatamente exatamente Matheus Leone cientista político coordenador do Libres no Distrito Federal muito obrigado por essa entrevista eu que agradeço é sempre um prazer imenso uma verdadeira aula aqui sobre sistema eleitoral e representatividade se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para não perder as notificações e continue sempre ligado que tem sempre conteúdo novo para você muito obrigado e até a próxima tchau tchau tchau